Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e este é mais um vlog aqui do canal. Dessa vez vai ser um vlog só de leitura. Deixa eu explicar pra vocês qual é o objetivo do vlog. Eu vou ler aqui com vocês o livro Bem Sei Que Tudo Podes, da Francine Veríssimo Walsh, mesma autora de Ela, a imagem dele. A Francine é super conhecida e no meio crente, especificamente no meio reformado, mas assim, todo mundo é uma Francine, gente. E aí, ela escreveu esse livro de ficção há bastante tempo, há alguns anos já, antes do livro dela, a imagem dele, inclusive, ela começou a escrever esse livro lá no Watchpad e agora nós temos aqui uma edição física lindíssima, é uma ficção cristã e a minha ideia é ler aqui nesse vlog, então eu vou gravar vários takes depois que eu for lendo e vou atualizando aqui pra vocês. Já adianto que não vai ter spoiler, eu vou contar mais a minha experiência de leitura, as minhas reações enquanto eu tô lendo e não necessariamente vou revelar detalhes do enredo, porque o objetivo é fazer com que você, né, se você se interessar, leia também o livro. Eu já comecei a leitura, tô na página 46, a leitura é bem fluida, sabe? Eu sentei assim pra ler só um pouquinho e li aí o começo, mas eu resolvi dar uma segurada pra eu gravar todas as minhas reações e as minhas impressões nesse vlog aqui pra vocês. E aí, gente, sobre o que que é esse livro? É um romance, assim, é bem uma pegada de romance mesmo, um romance cristão e ele é inspirado na história da Francine, da própria autora e do marido dela, mas aqui a gente tem a história da Cecília e do Ian. A história, ela já diz bem no começo, a própria Francine diz que essa não é uma história exatamente igual à história dela, mas sim, ela se inspirou pra fazer que o Ian, ela se inspirou no marido dela, ela pegou características dela pra colocar na Cecília, então a gente vai ver uma história baseada, mas não exatamente igual, isso é importante da gente lembrar. E aqui a gente tem a Cecília, que mora em São Paulo, faz faculdade em São Paulo, acho que é São José dos Campos que ela faz faculdade, ela mora numa pensão perto da faculdade, é crente, nasceu num lar evangélico, tem uma irmã adotiva, eu achei muito interessante trazer esse elemento da adoção aqui pra história, e só que ela é meio perdidinha, assim, na vida, sabe? A própria personagem diz isso, como é que eu não amadureci emocionalmente, né? A própria personagem chega a dizer isso de si mesma, que ela diz que não sabe lidar com as emoções, e aí a história começa quando ela conhece o Ian, ela vê uma foto dele, ele é um americano que mora no Brasil, porque o pai dele é pastor aqui no Brasil, e aí ela vê uma foto dele, fica amececada, né? Meu Deus, preciso conhecer esse menino, ele é o garoto da minha vida, o amor da minha vida, e é bem essa vibe, eu tô bem no comecinho e até agora foi só isso que aconteceu, e isso você encontra na sinopse, gente, então não é spoiler, a partir de agora eu vou compartilhando só as minhas experiências e não detalhes do enredo, como eu já falei. É isso, acompanha aqui o vlog, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um curtir, um like no vídeo, e eu vou deixar o link pro livro aqui no box de descrição também. Oi gente, hoje é sábado, hoje de manhã a gente teve sprints de leitura aqui no YouTube, e aí eu aproveitei pra ler o bem sei que tudo podes. Gente, eu tô na página cento e pouquinho, e assim, o livro, eu não sei se eu comentei isso, nossa, porque eu comentei na live de sprints também, a personagem principal, ela é meio imatura, sabe? Meio, tipo, perdida das ideias, e ela reconhece isso, isso é a máquina de lavar, gente, esse barulho. E aí, dá pra ver muito claramente que essa vai ser a grande questão do livro, o amadurecimento dessa personagem. Até agora, tá muito focado no romance, né? Muito, muito focado no romance mesmo. Isso não é uma coisa que me agrada bastante, muito, né? Não é o tipo de história que eu amo ler, eu gosto do romance ali num pano de fundo maior, mas eu acredito que outras coisas vão se desenrolar agora. É, onde eu tô, aconteceu um babado, que eu não vou contar pra vocês o que é, mas que, tipo assim, é um negócio triste na história, que vai vir aqui pra lavanderia pra dar um stop na máquina pra eu conseguir falar o que eu tenho que falar. Então, aconteceu esse negócio bem triste, que eu acredito que vai ser o ponto de virada da história. Como eu disse pra vocês, esse lance do foco no romance não é um negócio que me atrai muito em histórias, né? De ter esse foco demais nisso, mas eu acredito que a gente vai ver ainda muitos desenvolvimentos. Eu vou dando updates aqui pra vocês. Oi, gente! Voltei, hoje é terça-feira. Isso quer dizer o quê? Que ontem eu não gravei nada, não apareci aqui nem segunda e também domingo não apareci, mas eu li nesses dois dias, mas eu tava muito cansada pra aparecer. O final de semana foi bem corrido. Quem me acompanha lá pelo Instagram viu que eu fui pra Feira do Agricultor numa cidade aqui vizinha e foi muito legal, uma experiência bem diferente. Mas, falando do livro do Bem Sei Que Tudo Podes, eu passei na metade do livro, então, eu já passei ali daquele momento de um quase romance, daquela obsessão ali romântica da personagem principal, principal, a Cecília, pelo Ian. E aí, a gente teve um ponto de virada no livro em que a nossa personagem, antes crente, né, tinha crescido na igreja, ela meio que vai se afastar da fé. Gente, isso não é um spoiler muito grande, não vai prejudicar em nada a sua leitura. Mas, a partir daí, a gente vai ver como a relação da Cecília e do Ian vai ser prejudicada, vai ser abalada. Se antes a gente via ali um interesse romântico por parte dos dois, a gente vai ver esse novo fator, né, esse fator desvio da parte da Cecília, como é que isso vai afetar a relação dos dois. E, por ser uma ficção cristã, a gente fica a todo momento, né, lendo ali pra ver como é que a história vai se desenrolar, mas também pra ver como é que os princípios cristãos serão aplicados. E, principalmente, num romance, isso é mais complicado ainda de tratar, né. Teve uma parte que eu pensei, nossa, isso aqui vai virar um namoro evangelístico? Não acredito! E aí, só que depois as coisas vão se ajeitando, eu já tava assim, né, no modo pensando como é que isso aqui vai se desenrolar, mas depois as coisas vão se ajeitando. E o bom disso, por mais que você fique, nossa, pera, mas isso tá errado, a gente vê que os personagens são muito reais, muito reais. Então, aqui é interessante pensar que esse não é, não é a Bíblia. Não é um livro pra você tirar ali regras pra você seguir pra sua vida, né, tem sim princípios cristãos ali, mas eu acho que nem a autora ia gostar que você, né, substituir-se a Bíblia, você vai pegar esse livro aqui como regra pra sua vida. Não, mas é um livro ali que tem princípios, então você vai ver gente errando, gente falhando, e você pensa, nossa, que não é bom esse caminho, né, mas você vê essa carga bem real, de, ao mesmo tempo que você pensa, nossa, esse não é um bom caminho, você pensa, muito possível disso acontecer, né, na vida real. Então eu vou dando mais updates aí pra vocês à medida que eu for lendo. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto